Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Eu quero através deste vídeo falar para vocês sobre montando o seu negócio na internet. Primeira coisa que eu quero aproveitar já falando sobre essas questões que eu utilizo aqui. Estou usando a câmera Eken H9. Essa Eken para mim está sendo um produto muito bom, principalmente pelo preço. É standard, acho que só dentro da caixa custa R$190. Quando você vai pensar em uma GoPro, que aqui no Brasil custa R$2.600, dá para comprar praticamente 12 câmeras Eken. É incrível uma coisa dessa. Tomara, como eu já disse, como eu já mostrei para vocês no outro vídeo, que a Eken não faça o que está... Mas acho que não vai fazer não, porque aqui só é Brasil. Aqui Brasil é assim mesmo. Estou me referindo a Nave City, que foi vendida no seu início por R$190, chegou a R$245, foi o que eu paguei. E agora as lojas americanas estão achando que ela vale R$669,90. Pior que na terra de século quem tem um olho é rei. Com certeza, se ela botou esse preço e ela está vendo e ela deixou, ela está forçando, a culpa, o culpado fomos nós mesmos, né? Que acabamos falando bem do produto, né? E eles agora, que é Brasil, né? Está tirando proveito. E quem vai comprar agora também, poxa, eu acho que... E para ela estar mantendo o preço, é porque está valendo a pena para ela manter. Ela está vendendo assim mesmo. Tem gente que está pagando, porque só estão pagando elogio para a câmera, né? Quer dizer, e se fosse trazer a ECA, então, nossa. Mas vamos lá, gente. Montando o seu negócio na internet, tá? Através da internet. Só o fato de você estar vendo esse meu vídeo, já é parte do meu negócio, correto? Porque o vídeo está monetizado. Aparecem as propagandas, né? Aí a sua direita, né? Aqui eu estou fazendo a minha esquerda, mas a sua direita. Aparecem propagandas nos vídeos, tá? E rapidamente esclarecendo que as propagandas que aparecem à sua direita é diferente das propagandas que aparecem no vídeo. As propagandas que aparecem nos vídeos são propagandas que é o YouTube que decide o que ele vai colocar lá de acordo com a descrição do seu vídeo, com as tags que você coloca, com o assunto do seu vídeo, com o tempo do seu vídeo, tá? De duração do seu vídeo. Tem também a questão de que... Eu já tentei ativar lá, mas não sei onde é que foi. Tenho até que falar com o irmão Alexandre, que ele é evangélico também. Aquele que manja bastante. Onde é que era que ativava, porque os meus vídeos deviam serem longos, né? Às vezes a maioria aí tem 12 a 15, e uns tem até mais. Pode fazer com que as propagandas apareçam mais vezes do vídeo. Isso aumenta mais ainda os seus ganhos através do YouTube. Logicamente, eu não estou falando aqui que está faltando a questão da... Como é que é o nome? A questão aí do... Meu Deus. É... Do Adblock. Esquecendo do Adblock. Quem tem Adblock já viu, né? Agora, vamos mudar de cenário? Mudando de cenário... Mudei de cenário. Botei um chapéu assim pra ficar mais condizente com o cenário. Só pra vocês terem uma ideia, tá? É engraçado, né? Só porque você sabe que por causa da beira desse chapéu aqui... Lembra aquilo que eu fiz a orelhinha na NaviCity? O som muda. Que vira uma orelha aqui, ó. O som fica diferente. Parece que eu estou com uma caixa de papelão na cabeça dando eco. Está esquisito. Mas vamos lá. Cenários. O bacana do Chrome aqui, né? Dentro desse aspecto do grandeiro na internet, é que você troca o cenário. E você se arregou de acordo com o que você acha necessário. Mas vamos lá, gente. Veja só. Pra viver só do YouTube que eu botei no outro vídeo. Agora eu já tenho... Eu vou fazer um ano em abril, né? Falta aí... Fevereiro, março, abril. Ainda tem mais ainda. Dois meses ainda pela frente. Pra completar um ano do canal Meio Retro. Mas já tenho... Adquiri bastante experiência sobre isso, ok? E tá valendo aquilo que eu falei no início. Se você está querendo no final do ano ter aí uns 14º salário, né? Vai cair muito bem. Você pode... Se você preenchendo, botando os vídeos... Se os seus vídeos forem interessantes, tá? Não é só questão de vídeo bem feito, não, gente. Isso aqui, eu poderia até dizer, como sou evangélico, citar, eu poderia até dizer, é vaidade minha. É vaidade minha. Eu gosto de fazer essas coisas. Mas, por exemplo, eu gosto. Porém, cá entre nós, pensa você entrar num vídeo de uma pessoa que o fundo é o mesmo durante um mês, dois meses, três meses, um ano. É a mesma coisa, não muda. As mensagens daquela pessoa podem ser até interessantes, mas isso é o que eu chamo de monotonia visual. Estou utilizando aqui o microfone. Acabou o sofrimento. Só estou usando o microfone da câmera, que vai ficar baixinho, o aumento lá. Só para sincronizar. Saber o ponto exato do gravador que está aqui no meu bolso. Está com ele. Por isso que o som fica bonito. E o microfone, que não custou R$3.500,00, como o do Mike Oliveira, mas sim R$2,99,00. E com o som que você posta, está show de bola. Claro, você tem que ir lá na equalização do seu programa de edição, dá mais um brilhozinho. Mas é possível fazer isso. Provavelmente, se você estivesse com um Sony de R$145,00, eu talvez não precisasse fazer isso. Eu ia ficar com um som bacana. Fora o fato de o Sony ser verdadeiramente estéreo. Esse aqui não é estéreo. Ele é mono entrando em um gravador estéreo, que faz diferença. Quando é mono entrando em mono, é outra história também. Mas vamos lá. Então, você vai fazer o seu negócio na internet. O que é que eu tenho em mente? Esse vídeo é um complemento do vídeo anterior. E vou aproveitar aqui, só não vou trocar de camisa, porque essa camisa que eu estou usando, justamente, ela bate certinho com o chroma key, que é azul para não aparecer. Inclusive, os bonés, o chapéu que eu comprei, tudo é diferente. Vamos trocar novamente? A única coisa que eu vou trocar é de boné, tá? Não sei se você for achar engraçado, mas é bacana. Trocando. Tchan! Olha que chapéu bacana. Gente, eu estou me lembrando daquele chapéu do cara do Jurassic Park. Não sei se vocês lembram disso. Que o cara entrava com aquela bolsa de dinheiro, assim, para dar para o gordão que estava lá surrupiando os embriões, né? Eu me lembrei agora. Ou quem vai agora, carnaval, né? Carnaval, mas eu acho bacana esse chapéu. Ou 007 também, né? É muito legal. Mas, troquei cenário. O interessante também é que você pode botar aqui fundo, fundo. Então, a vantagem, vamos lá, de você ter, começar um negócio com chroma key, que você troca o que você quer. Mas vamos voltar à questão dos negócios aqui na internet, ganhando dinheiro. Então, eu já estou ganhando com esse vídeo. Agora, o importante é você ter um produto. E é o que eu estou procurando. Que produto eu vou vender? Como todos vocês sabem, inclusive, o link vai estar, vai aparecer na descrição, tá? Eu criei um outro canal. Action Can Turismo. Câmera de... Quer dizer, Turismo é na perspectiva das câmeras de ação. É fantástico isso que eu vou conseguir fazer, que é o que eu desejo fazer. Mas eu vou trabalhar o quê? Como é que eu vou fazer, né? Se você botar os vídeos e vai só o quê? Se você entrar no meu canal, você vê que eu já estou antes de pôr os vídeos. Lá não vai ser vídeo igual eu coloco aqui, porque afinal de contas eu estou em casa, eu posso fazer. Eu não tenho um carro, então eu não posso ficar saindo para o lugar turismo para ir lá filmar. Mas, pelo menos, eu quero ver se eu consigo botar um vídeo por semana lá. Depois que eu tiver uma certa quantidade de vídeo, eu vou vender o produto que eu estou anunciando ali. Para quem que eu vou vender aquele produto? Para as mesmas pessoas ou para as pessoas que moram perto daquela localidade que eu divulguei. Estou dando um exemplo. Outra coisa que eu vou vender, isso certamente eu vou, vou me preparar para isso, onde comprar, vou vender camisas. Eu vou vender camisas com o rótulo, é claro, Action Turismo, que vai ser a marca registrada, com as paisagens. Eu pretendo comprar uma câmera não muito cara e também não muito simples. O André, eu falei numa câmera Canon lá, ele falou que era uma porcaria de filmagem. Porém, eu fiz uma pergunta e eu não sei se ele respondeu. Eu falei, e a fotografia? É 16 megapixels, aquela máquina fotográfica. E por ser 16 megapixels, com certeza ela vai ter uma imagem bem melhor. Vamos trocar de novo de cenário? É só você complementar, se eu estivesse com outra camisa. Coisas simples, claro que tem uma coisa muito importante, tá? Você tem que estar fazendo coisas, gente, de acordo com a sua idade. Eu não gosto de, eu fico bobo quando eu vejo pessoas mamajão. E aí, gente? Eu vejo moças bonitas. E aí, galerinha? Que galerinha, gente? Espera aí. Vamos lá. Vamos trocar de cenário de novo? Troquei de novo de cenário. Agora eu estou me sentindo igual aqueles caras de estar no autódromo, carro de corrida. São coisas simples que você pode fazer para brilhantar o seu trabalho, ok? Aproveitando esse vídeo, eu falo um bocadinho sobre a empresa que comprou o Sony Vegas. Agora é só Vegas, né? A Magix. Já tem um editor que um colega falou sobre o Magix. Sim, o Magix melhorou muito. O Magix está parecendo até o Adobe Premiere. Só que a diferença, você compra. Não tem que ficar pagando aluguel. Inclusive, eu já tinha baixado ele, tinha feito uns testes. Não sei o que foi que houve, que eu deixei ele de lado. Mas, por causa do colega que tocou no nome disso aí, como eu faço por onde? Divulgar aquilo que... Como eu disse, eu não sou caxias, de respeito à pirataria, mas não incentivo isso. Não posso, não devo. Eu posso, eu não devo ficar incentivando isso. Porque eu tenho os pés no chão, gente. Eu diria que 80 a 90, se não mais, por cento de computadores, hardware, software, no nosso país é pirata. Inclusive, eu tenho informações que até órgãos do governo e tantas coisas mais utilizam, né? Mas, isso aí é outra história. É melhor ficar de bico calado. Para não entrar pelo canto. Porque você conversa com pessoas que estão lá dentro e você... Aí a gente não desliga o nosso ouvido e ouve. Essas coisas. Então, eu não sou caxias, porém, devemos fazer por onde conseguir tudo direitinho, né? Você não vai comprar o seu carro e andar com o combustível roubado. A ideia é mais ou menos essa. Mas, vamos lá. Voltando aqui à questão do ganhar dinheiro, né? Através da internet. Então, você tem que ter um produto e saber anunciar aquele produto. Gente, eu já falei várias vezes aqui. Às vezes, eu estou sempre olhando os prospectos que as pessoas distribuem, que botam dentro da caixa de correio. Olha assim, tem muita letra, tem muita coisa. Não, isso aqui está bom, botou bastante. Por exemplo, se o cara vende pizza, tem que estar todos os sabores lá para se escolher. Não tem jeito. Ele vai ter que colocar tudo ali mesmo. Porque a pessoa que quer comer pizza, quer encomendar por telefone, tem que ter aquela variedade mesmo. Para não estar perguntando. Mas, no meu caso de trabalho, não. Tem que ser a coisa, no caso de divulgação que eu vou fazer, né? Quanto mais curto, melhor. Então, deixa eu ver se eu consigo melhorar isso que eu estou dizendo para vocês. A internet é um veículo. E utilizar ela hoje é muito importante. Quando eu comecei a fazer... Em 2009, tá? Eu que sou evangélico. Eu lancei um site, um trabalho chamado Irmãos Unidos. A ideia era muito boa. A ideia é válida hoje. Então, eu peguei sete irmãos que têm seus negócios e nos juntamos. Registrei o site. Fiz o site e ali nós viríamos divulgar os nossos negócios. Tinha a professora, tinha eu técnico, tinha uma irmã que tinha uma loja. Na loja dela tinha uma televisão que a gente ia botar propaganda lá. Tudo parecia que ia dar certo. Mas o único que estava acreditando era eu. Aí complica. Você está caminhando e todo mundo está segurando na tua perna. E sem fazer força nenhuma. Fica difícil. Só para vocês terem uma ideia, chegou um ponto. Que o canal venceu. O que tinha que pagar anuidade. Nem eles mesmos entravam no site que eu havia feito. Para divulgar o material deles. Eu ia lá, fotografava, preparava. Nem eles viram. Aí eu falei, isso é uma coisa. Perdei tempo com isso não. Não renovei e esperei. Três meses depois vieram a perguntar. Irmão André, cadê o site? Eu digo, agora que vocês perguntam. Nem vocês... Teve uma irmã que ficou chateada ainda. Ainda achou que tinha razão. Ainda achou que tinha razão. Então, o que eu quero dizer com isso? A internet é um dos meios pelo qual você vai anunciar um produto. Se é que você tem um produto. A não ser que os seus vídeos sejam um produto. Vou citar como exemplo aí o Manual do Mundo. Os vídeos deles são um produto. Mesmo assim, que eu saiba, eles têm uma lojinha virtual também. Entende? Tem uma lojinha virtual. E uma das coisas que nós temos que saber, gente, é saber até onde o nosso braço alcança. Ou seja, até onde eu sou capaz. Até onde a minha capacidade vai. Verdadeiramente, algumas melhorias nos serviços não tem nada a ver com capacidade, mas com dinheiro para comprar bons equipamentos. Não dá para você, se fosse fazer esse vídeo somente com o som da Ecke, nesse exato momento eu vou desligar. Quer dizer, na edição eu estou cortando o som deste microfone e vou deixar o som da Ecke. Tá bom? Vamos lá? Pronto. Agora você está ouvindo o som da Ecke. Olha como é que está baixo. Ah, André, você pode aumentar. Tá, tudo bem. Então eu vou aumentar o som agora o máximo que eu posso fazer aqui no programa e equalizar. Tá bom? Beleza? Pronto, agora vocês estão ouvindo essa parte específica gravada pela Ecke e equalizando. O que acontece? Mesmo que fosse esse microfone aqui, se ele tivesse a essa distância que está, a Ecke está mais ou menos a distância de um metro e meio de mim, ele não teria como captar a minha voz direita. Aqui está bem perto. Ele ia captar a minha voz sim, só que quase que na mesma proporção que o barulho ambiente. Mas quando ele está aqui, como ele vai estar? Agora, pronto. Já estou ouvindo pelo microfone normal, vai ficar, claro, uma qualidade muito melhor. Então eu tenho uma boa qualidade de imagem, tenho uma câmera barata, tenho, através do chroma key, muitas coisas que eu posso fazer legais para anunciar o meu produto, o seu produto. Não sei se eu estou conseguindo te ajudar, não sei se eu estou conseguindo, estou jogando luz na sua cachola. A Bíblia fala que no muito conselho surge a sabedoria. Então a gente vê um vídeo aqui, escuta o que um irmão diz ali, o que um colega diz acolá, a gente vai juntando tudo. Então você tem aí, como eu já disse, a internet, esses 13 mil inscritos que eu alcancei, está na faixa de mais ou menos 500 inscritos por mês. Ah, isso também coopera, esses inscritos, para o próprio YouTube divulgar os nossos vídeos. Aonde? Nos vídeos sugeridos. É ele que escolhe, é ele que divulga o YouTube. Infelizmente ele quer divulgar, né, infelizmente não, ele é um negócio, ele quer divulgar o vídeo do Michel Temer, que é o que deu 400 mil visualizações e me deu aí 260 dólares aquele vídeo. Só que eu não vou ficar fazendo vídeo assim o tempo inteiro e nem tenho interesse, eu quero ter uma vida útil, isso sou eu. Sim, quero pagar minhas contas, quero pagar minhas contas. Mas eu não quero botar uma melancia na cabeça não, só um chapéu desse aqui bonitinho não dá, né, uma melancia não dá não. Na cabeça, para chamar atenção, para ficar fazendo palhaçada por aí e fazer os vídeos bombarem e não serem vídeos inúteis. Cá entre nós, gente, a maioria, não sei se vocês evangélicos lembram, de um vídeo que dois irmãos pegaram o violão, para nossa alegria, dava um grito, viralizou, eu ainda me recordo disso, em dois dias, tinha 2 milhões e meio de visualizações naquele vídeo. Uma bobagem, não edificou em nada. Não edificou em absolutamente nada a vida de ninguém, uma verdadeira bobagem. Deu 2 milhões e meio em dois dias. Em dois dias. Imagina como é que não deu o total. Entende? Então, gente, isso sou eu, tá? Isso sou eu. Você pode achar que, por exemplo, você acha que essas pessoas que estão fazendo essas palhaçadas estão se lixando? Eles vão rir da minha cara. Esse cara é o Zé Mané, o importante é que eu estou ganhando. Você está sendo moralista, gente. Eu já fazendo o que eu faço de maneira séria. Tem um montão, tem, de vez em quando, tem sempre de vez em quando entra aí uns pés no saco, desculpa falar assim. Entra aí uns pés no saco para perturbar. Já fazendo um vídeo sério que eu faço, né? Visando realmente compartilhar conhecimento, os meus erros e acertos. Já tem uns pés no saco quem entra para perturbar. O que dirá quando você... Pior que o mundo é tão maluco, né? O mundo é tão maluco que você é capaz de fazer besteira e as pessoas te aplaudirem. Você faz a coisa séria e ninguém liga. Mas o que eu quero, finalizando esse vídeo aqui, que eu já não sei, eu devia ter marcado a hora que eu comecei. Finalizando. Está gravando ainda? Deixa eu ver se está gravando, gente. Espera aí. Está gravando ainda. Eu tinha que fazer assim que eu não vejo. Não tem um LED na frente e eu já usei tanta essa bateria. Para finalizar, você tem que entender que tudo tem o seu lugar. Tudo tem o seu lugar. Eu gosto daquele canal, não sei o que, gambiarra. O rapaz, Felipe, alguma coisa. O cara é muito simpático. Mas as versões dele são muito engraçadas. Mas eu não me vejo. Imagina eu. Não é que eu tenho cabelo branco, gente, por causa da minha idade, não, gente. Isso é genético. Tem gente que fica assim, pô, cara, você está velhinho, não sei o que mais lá. Gente, meu cabelo era preto. Seu preto é preto, eu não tenho. Eu tenho 54 anos. Muita gente fala, você está conservado. Eu sei que eu estou mesmo. E ainda estou com ruga, ainda assim, com olheira de tanto dormir tarde. É um péssimo hábito que eu tenho, que você não deve ter. De dormir tarde, vai querendo olheira. Fora isso, eu sei que eu estou bem conservado. Mas aí você fala assim, não, André, você está cheio de... Como é que é? É ruga aqui? Estou nada. Eu não sei por que motivo as câmeras fazem isso. É muito engraçado. Tem irmãos que falam assim, André, é você aqui? Você está uns 10 anos mais velho. Quando a pessoa vem aqui, não vê nada. Eu digo, eu não sei por que essas câmeras fazem isso. Eu já notei isso. Mas vamos lá. Então, você tem que saber qual é a função desse vídeo que você está fazendo. Se você quer viver de vídeo, ou os vídeos vão ser apenas uma ferramenta pelo qual vai te proporcionar alcançar um outro negócio. E é o que eu estou querendo alcançar através dos meus vídeos no canal Action Can Turismo. Bom, se esse vídeo te foi útil, dá um positivo, comenta aí embaixo. Eu vou poder fazer outros vídeos nesse sentido. É muito mais fácil para mim fazer um vídeo aqui dentro do meu estúdio. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri